Olha, eu solto o som de volta aqui na tela da TVC. Se você ligou a sua televisão agora, pode ficar à vontade, viu? Tá curtindo o sábado de carnaval em casa? Pois então a gente traz o carnaval pra dentro da sua sala, pra você curtir aqui com a banda do baile, porque hoje a gente tá com uma entrevista muito massa, a gente já falou sobre a história desses meninos, já falamos também sobre os shows que eles estão realizando agora nesse carnaval, e eu queria começar esse terceiro bloco do nosso bate-papo, meninos, falando um pouco sobre como é que vocês têm só três anos de existência, como é que vocês pensam a banda pro futuro, o que é que vocês esperam dos projetos que vocês têm, como que vocês imaginam a banda daqui a mais três anos, por exemplo? No Rock in Rio, claramente. Não quero. Mas eu acredito que a gente consiga trabalhar algumas coisas autorais aqui pra frente, eu espero que a gente consiga ter um tempo pra gente poder sentar. Vocês têm esse projeto então de querer botar em frente o autoral? Porque eu acredito também que fica até mais valioso pra gente conseguir, com uma música de trabalho nossa, sair daqui, entendeu? Mostrar algo que seja essencialmente nosso. Sei lá, um pequeno turnê sem começar pelo Nordeste, no Pará, que a gente também tem amigos, o Lucas Estrela, o Felipe Cordeiro, né? E tentar levar a música da gente também do Ceará, tentar levar a nossa cena daqui, tanto pra cima quanto também pro Sudeste, pra mostrar um pouco por lá também o que a gente tem pra oferecer, né? Gravação de CD, LP, como que chama agora é... Single. Single. O que vocês imaginam sobre isso? Eu acredito que um... É que hoje em dia o mercado da música mudou muito, né? Muitos artistas ainda trabalham com essa ideia de álbum, de CD, eu quero lançar meu CD. Mas eu sinto que na nossa pegada mais de festa, talvez faça sentido começar aos poucos, lançar uma música, lançar duas, e ir sentindo a resposta do público, mais do que a gente lançar dez músicas inéditas e ir trabalhando elas em shows, assim. Mais difícil, né? Acho que os tempos hoje em dia pedem que a gente mude um pouco o comportamento, caso o que a gente queira é fazer com que as pessoas escutem, né? Porque eu acho que muito desse projeto é tocar o que a gente gosta, mas também fazer a festa funcionar, né? Aconteceu. Entendi. Então, acho que dentro desse pensamento, a gente está meio que nessa... Entre a arte e o entretenimento, né? Então, tem um pouco desses dilemas, assim, artísticos, que a gente tem que lidar, que eu acho que são naturais, na verdade. O Israel falou que vocês são filhos do carnaval. Passou o carnaval, como que a do baile age? Na verdade, eu acho que mesmo com essa sazonalidade que a gente tem, que dá essa baixa, a gente nunca fica sem tocar. Exatamente. É porque realmente nesse período de pré-carnaval é quando a gente tem mais demanda, né? Mas já vem a ressaca do carnaval na sequência, né? Sempre aí todo mundo quer... O ano todo poderia ser carnaval se fosse pelo nosso público. Total. Mas também as casas que... Por mim também. As casas que a gente toca, eles sempre estão chamando a gente para fazer nos finais de semana, tá entendendo? A gente tem algumas casas que são de amigos, como o Moto Libre, como a Arena. É, a população de festa da cidade não para. Não para, pois é. Eu acho que ela só se intensifica no carnaval, né? E é engraçado que até a demanda por... Esse clamor por músicas de carnaval e São João, meio que dura o ano inteiro. Eu acho que é muito, na verdade, dos períodos, eles só se intensificam, né? É, até foi interessante ter dito isso, Dani, porque a gente também tenta fazer de acordo com o momento que a gente... Faz o carnaval, mas no São João também é uma época que a gente pega, ensaia músicas de forró. Muito bom. Aqueles mais tradicionais, chama um sanfoneiro para tocar com a gente. Entende? A gente sempre tenta estar nesse ciclo aí, para a gente também não perder o momento da banda, né? Onde é que geralmente as pessoas conseguem ver vocês tocando? A gente toca nas principais casas. Tem a Arena de Iracema, que antigamente era chamada de Arena 360. Sim. Tem o próprio Motolibri, que é um parceiro nosso de longa data. Sim. A gente tem tocado tanto na Jamrock, quanto no Ritmo Urbano, que são duas casas que ficam um do lado da outra, ali em frente ao historio. A gente tem tocado em algumas festas, por que parece até no Orbita, que era conhecido como uma casa mais de rock, mas hoje em dia tem tocado de tudo, tanto de funk, quanto de música brasileira mesmo. Já fizemos festa com Mais Cara de Carnaval, o São João do ano passado, quem tocou lá foi a gente. Então, acredito que essas são as principais casas, mas a gente já tocou em muitas outras também, no próprio Colosso, Orbita Blue. Então, acho que essas são as principais que você vai encontrar a gente. E nas redes sociais, como que funciona a interação de vocês? Vocês têm as redes sociais como uma ferramenta importante para divulgação? Na verdade, eu acho que é fundamental hoje para qualquer empresa ou uma banda, seja lá o que for, se você quiser fazer uma coisa funcionar bem, você tem que ter uma comunicação bem bacana, principalmente seja pelo Instagram. E a gente tenta, a gente trabalha a nossa comunicação, a gente tem uma forma de se comunicar, um palavreado, um dialeto do baileiro, assim por assim dizer, que até pegou os jargões que a gente fala. Tipo? Sei lá, assim, daquele jeitão ponto com ponto BR, né? Ou então... O baile treme. O baile treme, ou então vem com a gente que o baile é quente e não para mais. Sabe, lambada quente. A gente tenta trabalhar isso que às vezes a pessoa ouve, ó, já é a do baile que está ali. E até era curioso, porque antes quem tomava de conta das nossas redes sociais era o Tales. e quem geralmente faz a comunicação de conversar e tal, assim, sou eu, né? E o pessoal fala, é o Israel que está conversando. Parece o Israel falando ali no Instagram, né? E na verdade não era, mas eu acho que isso é interessante. A gente cria uma personalidade mesmo. Criou a linguagem da banda, né? Exatamente. Muito bem. Quem que trabalha junto com vocês? Além dos integrantes da banda que estão ali no palco, quem mais trabalha com vocês para fazer com que as coisas aconteçam? Ou vocês mesmos gerenciam tudo? É, a gente... É meio que gerenciamento próprio mesmo. A gente, em alguns shows, assim, contrata Hold, que é quem ajuda a gente a montar o equipamento para o show, mas em termos de produção e gerenciamento de tudo, é a gente mesmo. Entendi. É bem orgânico, assim, por assim dizer. A gente nunca teve negócio de patrocínio de publicações, entendeu? Para escalonar o número de seguidores e tal. A gente age como nosso próprio empresário mesmo. Empresário, produtor. E você fez aquela pergunta antes do desafio de música, isso também é outro. Esse é um grande desafio, né, Dani? Porque hoje em dia você meio que tem que fazer tudo. Não precisa... Não necessariamente você tem que saber só tocar ou cantar. Você tem que cuidar da carreira. Com certeza. É um agenciamento próprio. Vocês têm um feedback bom dessas pessoas, mesmo organicamente, vocês têm um feedback bom? Com certeza. Com certeza. A gente tem recebido tanto de produtores quanto de público o feedback de sentir que a gente tem uma forma... A gente tem a forma descontraída de trabalhar no palco, mas a gente tem a forma séria de lidar com as questões burocráticas, de resolver qualquer problema de produção de uma maneira profissional. Então, a gente tem tido um feedback interessante nesse âmbito também, não só do público. E muita gente marca. É legal que ainda tem pessoas que não conhecem a gente, marcam a gente, entram em contato. Gente, melhor banda do pré-carnaval. Pô, teve isso. E tal, quero muito já. Estou seguindo aqui a agenda para seguir vocês durante o carnaval também, agora. A gente fica feliz, né, cara? Porque, além de ser para a gente, a gente também faz para o público também curtir, né? Com certeza. Os shows de vocês agora no carnaval são pelo carnaval de Fortaleza, pela prefeitura, mas também festas particulares, né? Sim. Recapitular a agenda, a gente toca hoje no Arena, dia 22, dia 23, a gente toca no Praio às 17 horas e à meia-noite no Ritmo Urbano. Na segunda de carnaval a gente toca no Aterrinho, pela prefeitura, que é o mesmo dia que vai ter o Baiana System. E na terça-feira de carnaval a gente vai tocar no Mercado dos Piontes. É para encerrar todo mundo lá. Exatamente. Daquele jeitão. Como é que... Daquele jeitão. Como é que você aguenta vocalmente falando? Cara, no começo era mais difícil, mas a gente acaba trabalhando alguns aquecimentos, uns relaxamentos, tá entendendo? É muito importante também durante o show a gente ter um retorno legal para não cansar tanto a voz. E isso é uma coisa que o Dani falou, que é... A gente está sempre preocupado com a produção do show, porque se... se você for fazer de qualquer jeito com um som que você não tem um retorno legal, realmente você vai ferrar ali a sua voz e... E até o que os meus amigos falam e tal, porque por mais que canse ali você tocando, uma coisa é você desgastar ali a sua voz, né? É um órgão. É um órgão, bem dizer assim. E é uma... É uma levada de cinco shows durante o carnaval. É muita coisa. É muita coisa. Então é... De quanto tempo um show mais ou menos dura? Uma hora e meia, duas horas, né? Uma hora e meia e duas horas é o que a gente geralmente toca. Mas a gente tenta fazer, não tomar gelado, tomar uma água mais natural, né? Fazer uns aquecimentos locais antes de entrar no show. Aham. Um relaxamento depois do show também. Porque vocês falam muito, vocês interagem muito com as pessoas também. Não é só cantar, né? Bastante. Mas também tem os meninos que me ajudam, né? O Igão, que é o Batera. O Igor Ribeiro canta também. O Tales também ajuda cantando. Entendi. Eu quero ouvir mais vocês cantando. Vamos lá, vamos um clássico do grande Caetano Veloso, então. Então vamos. Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança deste emidiara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca Da Roma Negra Da Roma Negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega Careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador Que não seguiu o Olodum balançando pelo E que não riu com a risada de Angel Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperado Eu sou o cheiro dos livros desesperado Sou guita-go-goia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha Careta, vou descartar Quem não rezou a novela de Dona Cano E não seguiu o mendigo O donzinho beija-flor E não amou a elegância Sutil de Bobô Quem não é reconcavo Nem pode ser reconvexo Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança Destemida e Ara Água e Folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz Da matriarca Da Roma Negra Você não me pega Você nem chega a me ver Que meu som te cega Careta, quem é você? Que não seguiu Suingui de Henri Salvador E não seguiu Olodum balançando pelo E que não viu Com a risada de Andy Warhol Que não, que não E nem disse que não Eu sou o preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira Música mais velha Mais nova espada E seu corte Eu sou o cheiro dos livros Desesperado Sou guita-gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Eu não tenho escolha Careta, vou descartar Quem não rezou A novela de Dona Canô E não seguiu Mendigo Joãozinho Beija-flor Que não amou Elegância sutil De bobo Quem não é ré Côncavo Nem pode ser ré Convexo Grande Caetano Grande Caetano Minha gente Deixa eu perguntar Um negócio pra vocês Como que as pessoas conseguem conhecer Um pouco mais do trabalho de vocês Além das redes sociais E além dos shows Que vocês vão fazer agora no carnaval Tem algum meio Em que as pessoas Possam entrar em contato Com vocês, por exemplo Além das redes sociais Caramba É, tem o nosso e-mail Caso queira conversar com a gente Pedir algum orçamento Que é o mesmo É o mesmo Arroba do Do nosso Instagram Só que Arroba gmail.com Que é O som do baile DUB Arroba gmail.com Entendi Tem muita gente Que tem um projeto Na cabeça Ou Tem vontade De montar uma banda Fazer um negócio Parecido com o que vocês fazem E tem medo Que dica vocês dariam Pra essas pessoas? Cara Confia O corre Não falha Meu amigo Se você fizer com vontade Acreditado Mas também Tem que chamar uma galera Responsa Que esteja na mesma Sintonia que você Porque Às vezes um elo mais fraco Ali Quebra e Desanda tudo Tá entendendo? E esse eu acho Que é o grande problema Da maioria das pessoas Que quer fazer uma banda Porque Às vezes tem dois Três que estão ali Engajados Mas tem dois ali Que estão meio Ah tanto faz Ou então tem um outro trabalho Que não seria Tão importante quanto E aí eu acho Que isso cai no Esse é o grande problema De não dar certo Entendi O que faria Não dar certo Também O Daniel Na sua opinião Eu acho Que isso assim De conhecer mesmo As pessoas Ir atrás De conhecer pessoas Que topam Que tem a mesma vontade Que você também É super importante Eu estou tentando Pensar em algum ou outro Mas eu acho Que esse assim É um dos mais importantes Eu acho que E se você não conhece Muitas das pessoas Vá nas festas Vá tentar saber O que está rolando Na sua cidade Apoia a galera Que está fazendo Apoia a galera Que está fazendo Não faça Só esperando algo Em troca Se doe No sentido De conhecer as pessoas E se você conseguir Eu acho que tem Um pouco de sorte também Mas é também Muito de você se doar E ir atrás De conhecer Saber o que está rolando Saber quem são As pessoas Que estão realmente Fazendo alguma coisa Acontecer na cidade Tentar alguma aproximação Com elas Falar com elas Tirar dúvidas Enfim Eu acho que tem Meios Até para quem Está talvez mais distante Enfim Eu acho que Cada pessoa vai ter que De alguma maneira Buscar o seu caminho Mas tentar sempre O apoio das pessoas próximas Que estejam dispostas a ajudar Ajudar Perfeito Vou fazer o seguinte Eu queria que vocês Tocassem mais uma música Para a gente encerrar O nosso programa Mas antes de encerrar O programa Eu preciso agradecer A presença de vocês A gente que agradece Mano, muito obrigado Muito obrigado Eu acho que vocês Têm uma estrada linda Aí pela frente Eu acho que vocês Têm uma Porque o trabalho De vocês É um trabalho De resistência Também Então eu acho que Por isso que a gente Abraça muito Essa missão De dar visibilidade Às bandas locais Porque eu acho que Todo mundo que faz O trabalho que vocês fazem Seja nos covers Ou seja no trabalho Autoral É sim um trabalho De resistência Vocês vão meio que Na contramão Daquilo que nos é colocado Para escutar Então eu acho que Vocês têm um potencial Incrível Eu ia dizer um palavrão Mas tem um potencial Incrível E espero que vocês Tenham muito sucesso Sabe Eu fiquei muito feliz De trazer vocês Aqui no nosso programa Eu fiquei feliz em ouvir isso E você também Como comunicador A gente também É comunicador Sim Através da música Que a gente faz O que a gente toca Das vertentes Que a gente aborda Nas nossas canções E tal Eu acho que isso é importante Da gente manter aquecido Também Muito obrigado O que a gente falou De se ajudar É o que está acontecendo aqui A gente está Cada um se ajudando E fazendo Um pouco Com que o trabalho De cada um cresça Também Então acho que isso é importante É isso aí Vamos pensando na música Que vocês vão encerrar O nosso programa Porque eu vou falar aqui Para você Também agradecer A sua companhia Afinal Não é todo mundo Que se dispõe A num sábado à noite Ficar em casa Assistindo televisão Mas a gente está aqui Para se ajudar também Tal hora você não conseguiu Uma programação E aí a gente traz O carnaval aqui Para dentro da sua casa Muito obrigado Pela sua companhia Só lembrando que O nosso encontro É todo sábado Às 6 horas da noite Com repriso no domingo No mesmo horário Então toda semana A gente está trazendo Alguém aqui Para tocar para a gente E animar a noite de sábado Muito obrigado Pela sua companhia A gente vai ficando por aqui Na semana que vem Estamos de volta E a gente encerra Com o do baile Com mais um pouquinho De carnaval Vamos lá A gente vai com uma Que também é bastante pedida Sempre a galera canta bastante Ela é um pouquinho mais Contemporânea Contemporânea Mais novidade Mas acho que a galera Vai gostar Bom Bora lá Vamos lá Foi em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas muitas E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta Mais um cunhado de folhas sagradas Pra me curar, pra me afastar de todo o mar Para raio, bete branca, aça peixe Abre caminhos, pátio li Para raio, bete branca, aça peixe Abre caminhos, pátio li Que foi, em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? E a cidade é grande, as pessoas muitas E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guiar E bababá Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Tanta volta pra uma resposta Abre caminhos, bate o lipo